Então, sumarizando o que nós aprendemos sobre projetos de filtro PIR, baseado em janelas, os passos a seguir para obter um filtro que a gente vai denotar como HW, de ordem M, seria o seguinte. Antes de discutir, vale ressaltar que o M vai ser assumido aqui sem um número par, porque isso é bastante utilizado e leva a se ter um filtro com M mais 1, coeficiente não nulos, e esse M mais 1, então, obviamente, vai ser ímpar. Mas os métodos seriam bem semelhantes se isso daqui fosse ímpar, se o M fosse ímpar. Então, o primeiro passo, como a gente viu, é obter a resposta ao impulso ideal, certo? E ela tem duração infinita e ela está centrada em zero. Então, uma coisa que os alunos erram muitas vezes é eu tenho a resposta ao impulso ideal centrada em zero, suponhamos que eu queira tirar três amostras não nulas. Ora, eu não vou tirar a amostra 0, 1 e 2, não. Então, eu vou tirar a amostra menos 1, 0 e 1, ou seja, eu sempre faço de uma forma simétrica. Então, as janelas são sempre aplicadas de forma simétrica. Então, não é começando em zero. Depois é que eu vou fazer o filtro secausal deslocando a resposta infinita já truncada, desculpa, a resposta ao impulso que era infinita já truncada, deslocando para a direita. Mas, então, dito isso, a gente começa com a resposta ao impulso ideal, escolhe uma janela, aí o M é a ordem do filtro, e a janela tem que ter M mais 1 coeficiente não nulo. De novo, a faixa dessa janela é de M dividido por 2 negativo até M dividido por 2. Então, não esqueça, não é de zero até M dividido por 2, ou até M dividido por 2, M dividido por 2. Então, aí o processo é bem simples. Dada a janela, dado o H de N, eu multiplico os dois. Então, esse cidadão agora, esse H é dado temporário, ele tem M mais 1 coeficiente não nulo. E agora eu desloco para a direita, de tal maneira que inicie em zero. Então, o filtro resultante tem essa resposta ao impulso e que coincide com os coeficientes desse filtro, e ele é causal.